Música Voltamos a falar do caso Marielle, destaque do MS Record de hoje. Agora de manhã, o repórter William Franco foi até a casa da família de Marielle aqui em Campo Grande. Por lá os vizinhos dizem que faz tempo que não aparece ninguém. Vamos ver. Chegamos ao prédio por volta das 9 horas da manhã. As janelas do apartamento de o Gleice e da família de Marielle, que ficam no lado esquerdo do segundo andar, sinalizavam que os dois locais estavam vazios. A confirmação veio no mesmo instante, do outro lado, lá no quarto e último andar do prédio. A família se mudou na tarde de ontem e o cunhado também. O Gleice é este rapaz aí que aparece nas imagens quando o corpo de Marielle foi encontrado em um canavial no município de Cidrolândia e ele estava com a família no IMOL para fazer o reconhecimento. É ele quem vai até o carro, busca por um par de sandálias e entrega para a polícia. Os laudos periciais não confirmaram que Marielle estava grávida, já que o corpo não tinha feto. Mas o exame de gravidez chegou até a polícia, através da mãe da garota, que até então não sabia de nada. A perícia apontou também que Marielle perdeu muito sangue, provocado por uma forte hemorragia. O corpo foi sepultado em Alto Taquari, no Mato Grosso, e a família só retornou a Campo Grande nesses últimos dias. Vamos voltar agora ao vivo com o repórter William. William, você está aí com o advogado do cunhado. O que lhe diz sobre a apresentação de o Gleice? Está certo, Jaclyn. Eu estou aqui com o José Roberto Rodrigues da Rosa. Por qual motivo o Gleice não foi apresentado hoje à delegacia? Bom, na realidade, esta decisão foi uma decisão conjunta deste advogado juntamente com o cliente. Eu fui constituído hoje, no meio da manhã, e por força de que esse rapaz é um rapaz que precisa se organizar, ele possui uma função dentro de uma empresa conceituada, tem uma função de gerência, e eu precisaria tomar, então, posição sobre como estava o andamento dos pedidos que foram feitos, o andamento da investigação. Eu tive contato com isso somente agora, depois das 10 da manhã. Então, nós elegemos a data de amanhã, por conta de que hoje à tarde ele precisa resolver as coisas de ordem familiar e profissional, e amanhã, logo pela manhã, eu já informei a autoridade policial que estarei fazendo a apresentação dele. Nós constatamos hoje de manhã que o Gleice e também a família de Marielle se mudaram. Tem algum motivo específico para isso? Não, essa mudança, ela, após o desaparecimento da menina, já era uma mudança que a família já tinha deliberado a respeito. O único motivo para que isso ocorresse foi, era um motivo de ir envolvendo a segurança do local, era um residencial que, segundo a avaliação da família, não oferecia muita segurança, e eles então agora moram numa residência cercada dos cuidados de segurança que eles então procuravam. Ele sabia que Marielle estava grávida? Não, esta informação, pela conversa preliminar que eu tive, ninguém sabia, ninguém da família sabia disso, e tanto é que foi uma surpresa, porque todos aguardaram a posição do laudo, ninguém da família tinha essa informação. Tá certo, Roberto, obrigado pelas informações, nós voltaremos aos estúdios, mas daqui a pouquinho nós vamos retornar com a entrevista com o advogado de Gleice. Jacqueline. Obrigada, William, por enquanto. E em junho, o cunhado de Marielle, o Gleice da Silva, conversou com exclusividade com a equipe da TV Taquari, em Mato Grosso, afiliada da Rede Record. Na entrevista, ele fala do relacionamento que tinha com Marielle, e onde, olha só, pede por justiça. Acompanhe um trechinho que separamos. É, a gente mantinha um relacionamento, assim, bem familiar. Então, era, assim, bem amigo mesmo, não tinha nada que poderia fugir desse itinerário. Sempre como pai e filho, alguma ajuda, alguma coisa, mas nada nesse ponto que está sendo colocado. O que é que você espera de tudo isso, Gleice? Seu Jota, nós esperamos que elucida e a justiça seja feita, né? Porque até o presente momento, os trabalhos estão sendo realizados, mas caiu uma culpa, assim, que a gente fica até triste, né? E esse tipo de suspeita choca para essa família toda? Sim, a família está toda abalada, né? Porque caem num familiar, assim, é um choque muito grande. E a gente volta agora ao vivo com o repórter William Franco. William, quais serão agora os próximos passos da polícia no caso Marielle? Jacli, olha só, o delegado que acompanha o caso, Fabiano Nagata, diz que foi só falar com a imprensa através de entrevista coletiva, que deve acontecer entre hoje e amanhã. Mas quem está aqui ao meu lado, continua ao meu lado, é o advogado de Gleice. Agora eu pergunto para o advogado o seguinte, o Gleice, ele sabia que Marielle não estava grávida, como você nos disse no bloco anterior, mas então o que o carro dele fazia estacionado na frente daquele salão de beleza em Cidrolândia, no sábado? Então, na realidade, eu tive contato com os autos da investigação agora pela manhã, de forma bem rápida, bem superficial, mas esta informação sobre este veículo, segundo a ótica do meu cliente, é uma informação inverídica. O carro dele não poderia estar em Cidrolândia por conta de que nessa data ele estaria aqui em Campo Grande. Eu ainda vou verificar exatamente quais as peças que trazem essas informações, até porque com a apresentação dele, nós iremos fornecer à autoridade policial todos os elementos para que se possa fazer o confronto daquilo em que há dúvida. É esse o objetivo da apresentação. Agora, é fato que o Gleice conhecia aquele território, aquele local, Cidrolândia, Maracajú, porque me parece que ele trabalhava nesses locais, né? A empresa para a qual o meu cliente trabalha é uma empresa em que presta serviço lá no distrito de Vista Alegre. E, portanto, ele passava com certa frequência na cidade de Cidrolândia. Inclusive, algumas provas envolvendo a passagem dele por ali naquela semana, eu estarei apresentando ao delegado amanhã. Inclusive, ele fazia esse trecho muitas vezes de ônibus, não era nem de veículo. E isso é um fato. Agora, nós não podemos simplesmente criar uma ilação em relação a determinadas coincidências se não houverem outros motivos concretos que nos levem a um juízo de certeza, né? Por enquanto, nós estamos no campo da ilação, né? Investigação. Então, nós precisamos aguardar a vinda dos demais elementos para que a gente possa fazer um juízo mais acurado das provas que estão sendo coletadas. Agora, ele é apontado como um dos principais envolvidos neste caso Marielle. Como que está o processo? A prisão foi decretada, mas é temporária, só por 30 dias? Como que é? Esta prisão é uma prisão que possui uma única finalidade, que é a chamada prisão temporária. Ela tem tempo certo, ela foi decretada por um prazo de até 30 dias. E a critério do delegado, é claro que se ele esclarecer as dúvidas, ele pode muito bem encaminhar um expediente ao juízo, entendendo de que não mais é necessária esta custódia. Esta prisão, ela tem o único fim, elucidar determinadas dúvidas da autoridade policial no curso da investigação. Esta prisão viria a trazer algumas situações benéficas à investigação e que estão neste momento a cargo da autoridade policial. O fim único e exclusivo dela, é por isso que ela tem o tempo certo para se acabar. Agora, me diz uma coisa, ele ficou surpreso com esse pedido, o decreto de prisão? Na realidade, não só ele, como toda a família. Ele está muito abalado, o estado dele e até um dos motivos pelos quais eu não fiz a apresentação dele imediata, primeiro porque eu preciso fazer a leitura mais acurada de tudo o que tem nos autos. Eu, nesse momento, tive um contato muito superficial, eu fui constituído, como eu disse, agora às 10 da manhã. Então, eu preciso tomar pé exatamente do que é que foi coletado até o momento. Mas o ânimo dele é péssimo, é uma pessoa do bem, um jovem trabalhador. O que eu percebi foi que a família não está desestabilizada por força disso. Todos os membros da família acreditam na inocência dele. E eu creio que nós chegaremos a um bom termo, ele irá explicar todas as dúvidas e nós chegaremos a um final saudável para essa família que já sofreu tanto com o fato principal, que é o desaparecimento da menina e a morte prematura dessa jovem. Agora, quando ele for ser apresentado amanhã ao delegado, ele pode já ser preso? Ele será preso porque há um decreto de prisão que está, neste momento, em vigor. A juíza, a doutora Silvia Regina, da comarca de Cidrolândia, determinou a sua prisão por 30 dias. Então, a partir do momento do decreto, uma vez que o decreto esteja assinado, a autoridade policial, surpreendendo ele em qualquer circunstância, poderá efetuar a prisão. Há, é claro, um entendimento de que a apresentação voluntária, ela, em tese, anunciaria a boa vontade dele de estar colaborando com as investigações e é este o caminho adotado por mim. Preso sobre qual acusação? Neste momento, não há acusação. Como eu disse, esta é uma prisão de cunho meramente investigativo. Ela é necessária todas as vezes que a autoridade policial precisar sanar algumas dúvidas em decorrência de um expediente, por exemplo, o depoimento dele, com algumas coisas que ela entendeu que não bateram. Então, a autoridade policial pode requerer ao juízo essa custódia temporária, que, neste caso, é de 30 dias, para que sejam sanadas determinadas dúvidas durante o curso da investigação. A apresentação dele, trazendo, ou melhor, oferecendo à autoridade policial as conclusões a respeito dos fatos que até então eram duvidosos, a autoridade policial poderá informar ao juiz que a prisão não mais é necessária. Como também, se houverem fatos novos, poderá optar por um pedido de dilação, ou um pedido de redecretação por mais de 30 dias, ou pedir ao juízo a conversão desta prisão temporária em prisão preventiva. E aí, então, ela não teria data para ocorrer. Mas, para isso acontecer, são necessários vários requisitos, que, ao meu ver, neste caso, não comportam. Zé Roberto, ele alega ser inocente? Alega ser inocente, alega não ter participado de qualquer evento que teria culminado com esta morte, alega desconhecer este enfermeiro, que está sendo apontado como uma pessoa que teria provocado esse aborto. Enfim, ele se coloca na condição de que não tem absolutamente qualquer implicação com o evento. Ele continua em Campo Grande? Ele continua em Campo Grande. Eu apenas anunciei ao delegado que ele precisaria de algumas horas para poder resolver os problemas de ordem familiar. Ele tem uma família que depende dele. Para resolver os problemas de ordem profissional, ele é gerente de uma empresa que tem um certo poder de influência dentro da empresa. E, portanto, precisa se afastar a decisões que ele precisa tomar, a obrigações que ele tem com essa empresa, e que, no período da tarde, ele estará solucionando isso para amanhã. Logo, nos primeiros horários da manhã, ele se colocará à disposição da autoridade policial para esclarecer todos os fatos envolvendo a investigação que trata da sua participação. Está certo, José Roberto. Muito obrigado pelas informações. Nós voltamos ao estúdio com você, Jacqueline. Obrigada, William. Obrigada, William.